Não saia da frente da TV, de segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco Terceira Fase está de volta em versão integral. Ceia e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Armadilha de Antrômenor! Cavaleiros do Zodíaco Terceira Fase, reapresentação de segunda a sexta, às dez e meia da manhã e às seis e quinze da tarde. Tchau!